E aí galera, eu venho com vocês, eu estava passando aqui na estrada aqui, na estrada, um filhote ali, quero, quero, atravessando aqui, é, estou aqui dentro da mão, aqui, o tamanho dele, um pequenino, o tamanho do bichinho, pegar ele e colocar ele do outro lado ali, para tirar da estrada, pegar o carro para atropelar ele, bem pequenininho, eu vou colocar ele dentro do mata ali, para, não, o carro mama, não, mata aí, eu vou colocar ele dentro da estrada, eu vou pegar o tamanho dele, o tamanho dele? Aí, oi, oi, Quim, 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 quim!